Só que agora você vai ficar sabendo como a agência The Group atuou para divulgar o marketplace do Carrefour na Vitex, um dos maiores eventos digitais do mundo que recentemente rolou aqui em São Paulo. A gente está presente em diversas feiras, esse é um dos trabalhos que a gente entrega para os nossos clientes, dentro do mix de comunicação pensando em below the line. Vai muito de encontro com o momento que a marca está, se a marca quer proporcionar experiência, se ela quer trocar informação. A gente sempre prepara e planeja que o stand tenha espaço suficiente para essa troca e tenha as ações, ativações necessárias para compor com esse conteúdo que a marca quer passar. O equilíbrio entre informações técnicas e táticas que precisam estar ditas e representadas na comunicação, mas pensar nesse cara que está recebendo um monte de estímulo ao mesmo tempo, que tem várias marcas, então como a gente consegue cativar ele e chamar a atenção para o nosso espaço? Nessas feiras a gente tem muito pouco estoque e a gente tem que planejar e lidar com buffet, com ativação, com entrega de brinde, com venda de produto e a gente tem que coordenar toda essa logística, que momento que as coisas iam conseguir acontecer e conviver junto com o stand, junto com as palestras que estão acontecendo. Hoje existe uma busca das marcas de estar cada vez mais presente no dia a dia do público, dos consumidores, seja B2C, seja B2B. Um evento como esse, como o VTX, de fato consegue trazer um grande número de pessoas para um ambiente único. E a VTX é uma feira que vem falar muito de mercado digital, então em tempos que a loja física, os espaços físicos estão ficando cada vez menores, o mercado digital tem aumentado, as vendas têm sido muito mais online, então a VTX está super de encontro com esse momento de mercado. A gente tinha um grande desafio aqui de tangibilizar algo meio intangível, né? A gente está falando do Marketplace do Carrefour, a gente está falando de uma plataforma digital. O Marketplace é como se fosse um shopping center no mundo virtual. Então você tem uma grande marca como o Carrefour, que vende os produtos dele, mas também vende produtos de outros lojistas. É muito importante estar aqui para a gente ser conhecido por vários sellers. Sellers são aqueles que botam os seus produtos para vender no Marketplace, que estão espalhados pelo Brasil inteiro e esse evento tem uma capacidade de atração muito grande. Então pequenos lojistas, né? Para que eles se juntem a gente e a gente cada vez mais possa oferecer para o nosso consumidor um sortimento de qualidade e de muita variedade. Nossa principal escolha foi trazer as telas, foi trazer o LED, para conseguir mostrar dentro das especificações de cada espaço, dentro das especificações da feira, mas conseguir mostrar de alguma maneira essa plataforma funcionando. A gente optou por trazer essa tecnologia, em vez de usar simplesmente um material impresso, uma lona impressa, realmente para conseguir trazer algum tipo de movimento para o stand. O nosso stand, ele tem uma aparência de conexões neurais, porque é isso que a gente acredita. Nós somos um ecossistema, não complexo, mas sofisticado. Sofisticado por quê? Porque tem um monte de coisas. Tem drogaria, tem posto de gasolina, loja express, loja de supermercado, loja de supermercado, ponto com, ponto com o que vende marketplace, ponto com o que vende elétrico, ponto com o que vende food, banco, cartão. Então a gente tem muita coisa. E a nossa ideia é cada vez mais integrar e você podendo fazer todos os caminhos, todas as sinapses possíveis, igual uma conexão neural. Mais um pouquinho a gente vai estar permitindo que mercadorias que a gente vende no nosso marketplace, mas que são dos nossos sellers, sejam retiradas nas nossas lojas. Tudo isso vai fazendo, de novo, conexões que estão presentes na jornada do cliente como um todo e que dão muito mais poder para o nosso seller, para que ele venda o produto dele de forma muito mais fácil, muito mais rentável. Grandes marcas estão aqui, o público está aqui querendo ver isso, então faz todo sentido, uma vez que o Carrefour tem esse produto, que a gente tem esse produto para ativar, estar presente no maior evento. E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma